Fala pessoal, o Savit na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês uma mudança na minha configuração e que pode servir pra vocês aí de dica pra vocês tentarem também. Rapaziada, pra quem conhece, quem acompanha as lives, sabe a sensibilidade que eu jogo, eu jogava na sensibilidade 6 barra 6. E eu tava com, mano, cara, eu jogava ok nessa sensibilidade, minha mira era boa, eu sempre recomendo você usar uma sensibilidade baixa no controle, não recomendo você passar de 10, é raríssimo os casos de pessoas que tem uma precisão muito boa e conseguem jogar na sensibilidade maior que 10. Eu recomendo você colocar uma amplitude de 6 a 11, vai, 11 o limite máximo assim, óbvio que não é regra, tá, eu só tô falando que é melhor no consenso geral. E eu jogava na 6 barra 6, mas eu tava perdendo um pouco de agilidade na hora dos flicks no Warzone. É, e flicks é o quê? É quando você tá mirado em um lugar e você precisa virar rápido pra outra direção pra poder pegar um cover e depois voltar. Então, esse tipo de movimento eu tava sendo um pouco prejudicado, eu tava enroscando nas portas e isso acabava me deixando na mão algumas vezes. Eu aumentei pra 8 barra 8, porém, como eu sempre digo, é sempre bom você ter precisão. E esse multiplicador de sensibilidade ao mirar, ele faz isso, se você diminuir ele, você vai usar esse multiplicador na sensibilidade que você está escolhendo aqui. Então, vai multiplicar 8 por 0.8, vai dar uma sensibilidade aproximada de 6.4. Então, quando eu estiver mirado, vai ser uma emulação de uma sensibilidade 6.4 aqui. Então, eu praticamente mantive a sensibilidade de 6 enquanto eu estou mirado e ganhei um pouco mais de agilidade na hora dos flicks, na hora de conseguir ensaboar, como diriam os grandes mestres do Warzone. Então, essa é a configuração nova aqui que eu estou testando e estou gostando demais, eu ainda mantenho uma precisão absurda. A minha precisão ainda está na sensibilidade 6.5, mais ou menos, e a sensibilidade de 8 para poder fazer os transfers e os flicks mais rapidamente, fechou? Então, é isso, eu vou colocar uma gameplayzinha aí para vocês verem o quão diferente está a movimentação nesse sentido, fechou? Então, bora lá. Estão gostando do nóis também, viu? Estão gostando do nóis também, vai estar aqui? Estou gostando do nóis também. Meu amigo, olha a vida que você ficou. Está subindo, está subindo. Boa, Gui. Caralho, mano. Meu amigo, a vida que tu ficou, velho. Mano, eu taquei a granada na parede, pegou na minha frente, velho. Bora, 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 bora. Comprar... Sim, sim. Comprar platas. Plata ou pluma? Cadê o helicóptero? Você explodiu o helicóptero ou não, né? Tive que explodir. Beleza. Eu não tive que explodir, mas eu explodi meio por deliberação. Ó, compra shield e vante aí pra nós, que compraram... Saiaram no aeroporto aqui. Tava. Saiaram no aeroporto aqui, compra shield e vante aí. Bom, se eles ignoraram, eu vou ignorar também. O que que cê falou? Não ouvi, não ouvi. Tem a cara aqui, uai. Sim, tem cara aqui no aeroporto, pô. Nem estacionamento aqui. Não, ele tava paraquedas, ele tava paraquedas, ele tava paraquedas. Gota o dinheiro aí, tchau. Só comprova de solta, pelo amor de Deus. Putz, grila. Ah, eu perguntei que tinha cara aqui, porra. Três caras aqui. Peguei. Ficou? Ficou. Ficou rolando. Levei os três aqui. Tá aqui, pariu, mãe. Calma aí, cara. Ai, o cara tá quieto aqui. Ó, o cara tá ali embaixo. Aqui. Nossa, viu. O cara tá vindo na minha direção, tio. Mas tem muita gente aí, véi. E tem cara em super. Penei. Tô chegando, tô chegando. Aqui está. Não chegou. Peguei um. Boa, Thiagão. Bora para a super, bora para a super. Bora para a super. Bora para a super. Tem dois aí. Cuidado aí, Cuidado aí, Gui. Cuidado aí, Gui. Tem um. Boa. Ai, fudeu, morri. Deliminou. Ai, merda. Minha arma pinou, véi. A sua arma pinou, entendi. Minha arma mocheu, ó. Bem na hora. Na real, na real, minha foguete tá com pouca bala. Eu falei, pode botar todos aí. Minha... A safe, a safe, a safe... Ai, morremos. Morremos, morremos, morremos muito. Sai e fica no lugar que eu consigo te pegar com o carro. Sai e fica no lugar que eu consigo te pegar com o carro. Só sai. Tá safe, mano. Você passou na minha frente. Tá muito longe, você? Tá. Dá sim. Vai aí, vai a pé aí. Essa safe aqui é o Felipe Massa, mano. Tô só olhando vocês no mapa aqui. Não pega um balunho aqui? Não, vambora, velho. Vai logo. Pô, eu tava com 9 mil. Ih, peraí. Tava com 10k, mas tava com 10k e pouco. Eu vi, os cara droppou, os cara droppou. Eu vou flanquear aqui. Não vejo, não tenho visão. Já vi já. Um ali, ó. Um ali, ó. Tem na esquerda também, ali. Eu vou flanquear as pedras tudo aqui, mano. Dá pra cair na caixa, não? Na caixa... Dá, dá, dá. Você vai ver que cair nas costas dos caras. É. Então eles vão me rasgar. Ó, vou ficar marcando o preciso aqui, ó. Tem dois caras aqui, tem dois caras aqui, ó. Ah, então tem um ali e outro aqui. Mano, eu vou tentar cair, foda-se. Tenta pingar, 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 pingar. Precisa dos ping, precisa dos ping. Tá aqui, ó. Vem aqui. Ali, entrou no meio. Pingue ao vivo. Preciso do outro, preciso saber do outro. Preciso de entrar do outro. Eu não sei, velho. O outro foi pra lá. O outro foi pra lá, porque não vou te dar onde está. Boa. Vou cair na caixa. Pô, cair, pô, cair. Ó o carro aqui, nem a pau. Você pegou os dois? Peguei. Ah, com essa pistola dupla pra lá, rapaz. Isso aí... Pô, é um brabo, sabia? Pô, é um brabo. Ah, mano. Só que eu não tô com vocês, rapaziada. Aham. Eu acho que eu não vou conseguir pegar meu gosto, não, né? Ah, isso tá aqui, não. Quer comprar alguma coisa aqui? Dá pra comprar coisa aqui, hein? Vou comprar um Vant. Deu peir dinheiro aqui. Comprar selfie, Vant chegou. Solta um e... Leva o outro. Ah, eu acho que eu consigo pegar, hein? Hum... Vou deixar o carro no esquerdo. Ah, não vou não, velho. Aí, vou me lascar. Eu vou dirigir. Você vai deixar o dinheiro aí, Thiago? Bora, bora. Solta o Vant, Thiago. É, vamos pegar o Raya aqui, vai no pinga amarelo. Já era. GG. Gatezinho básico. Tutorialzinho. De posicionamento. Eles também não vai se pra cá, né? Sim, eles vão... Eles vão... Vai à esquerda, porque ou eles sobem por aqui, ou eles sobem por aqui. Eles vão subir por aqui. Eu vou para aqui, por isso. Beleza, beleza. Ah, os caras estão muito mortos. Eu vou utilizar o carro. Olha o outro ali. Minha shield. Ele morreu já. Ali embaixo, pô, meu amarelo. Tirei mais shield. Vai da árvore. Vai sniper também. Sniper, vou. Mano, meus shield tá pegando na frente. Eu tô surto, velho. Só falta um. Você matou o guarda de shield? Matei de sniper, matei. O outro tava atrás da montanha. Não tinha atravessado. Ah, é direito. Tá onde, velho? Vai da árvore. Vai do lúter. É. Meu amigo. Boa, boa, boa. O maluco não morria. Bom, só tinha eles aqui. Tá safezão de... Será que eu não... Deu equipe eliminado? Deu, deu. Era os três. Ah, aqui. Às vezes o cara tá com um self, né, mano? O master aqui se tiver. Alguém precisa de máscara de cara? Eu tô tranquilo. Tem um cara lá em cima. Lá no prédio. Qual prédio? O prédio grande dessa cidadezinha aqui? Isso. Beleza. Vamos pegar essa castada no... Vamos andar juntos, vamos andar juntos. Estamos separados demais. Tá, tô indo. Mas, mano, relaxa. Peguei uma torreta blindada aqui. Beleza. Melhor coisa... Peraí, peraí. Tem cara aqui dentro. Sai, Thiago. Meu amigo. Tem mais cara. Dentro? Sim. Tem. Eu deitei um já, só tem dois. É 3x2. Peguei um. Boa, acabou. 2x1. Vem junto, vem junto comigo. Deu wipe? Deu wipe? Não vi, né? Não, não. Ficou sentado. Vamos ver se eu tava no top lá o outro. É, pode ser. Não, tem baixo, tem baixo, tem baixo. Acabei de ouvir. Meu amigo, vai com essa doce de fogo pra lá, seu Zé Ruela. Nossa senhora, mano. Amigo do céu. Quase foi de vez aqui. Mano, a vantagem era tudo dele, mano. Close assim, a vantagem era muito dele. Mano, que foda dessa doce aqui é tipo... Se você não acertar, os tiros já era. É dois tiros pra matar, mas se você errar os dois já era. Ah, sim. Mas digo, tipo, foda quando você vai tomar um tiro dessa porra. Aqui é dois tiros, você tá no chão. Dois tiros, você morre. Sim, é. Também tem essa. Pra ser finalizada é um segundo. Exato. Vamos aqui, vamos aqui. Tá de ghost. Tá tudo de ghost. Ah, agora tá de ghost. Ah, eu joguei a... Boa. Nossa. Bora, bora. E aí, faz o quê? Vai neles ou não? Ah, eles tão de ghost, mas vai... É que eu não sei se tá... Ah, não, 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 ele só o Guivara, ele só o Guivara, tá lá. Ou tá de ghost e... Não, vai, vai, vai no amarelo. Ah, onde você vai, mano? Ah, é no amarelo. Eu não vi. Ai, eu também. Loucão, mano. Você foi no aberto, doido. Nossa, eu tô muito doido. Troca de lugar aí, passa a shield. Troca de lugar, passa a shield. Troca de lugar. Vai, vai. Nossa, bugou tudo. É, que a gente tava na dúvida aqui. Solta o fonte aí. A gente tá no negativo. Eu vou subir direita. Um só... Um flanquei à esquerda. Vai, Thiago. Vai à esquerda, Thiago. Thiago, vai à esquerda. Já desceram os dois, né, seus safados. Rasguei um. O outro rasguei. Também. Sem shoot. Tudo bem. Rasguei dois, então. Mas ele tá na segunda, tipo. Peraí, 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 peraí. Tá embaixo aqui na minha frente, ó. Tá fora? Ao vivo, ao vivo. Tá fora? Tá melhorando você, tá melhorando você. Tá fora. Pô, molento. Ó, a minha ajuda do chão aqui. Só de boas. Deitadão, olhando a paisagem. Na praia. Na praia. Nossa, vocês falando pra caralho. Não sabia se o maluco tava vindo atrás de mim, velho. Fica lá, viu? Pra obedecer as ordens. Tem um pouco menos. Tem que atacar porra aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Que que é isso aí? Caixa D? Tô com cinco aqui. É, eu não sabia se foi esse aqui. Só tá aqui. Ó o recon. Onde, onde, marca aí? Eu sou, eu sou. Beleza. Ai, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Aqui, ó. Ô, eu tô ficando muito louco, eu tenho cara aqui mesmo. Eu acho que eu tô ficando muito louco. Pode ser, mas tem um loot aqui no chão. Meu amigo. Vamos comprar vante aí. Beleza. Acho que eu não tinha, não. Eu tava muito louco. Pera aí, então. Vamos comprar vante aqui, ó. Aí, errei o pulo. Errei o pulo de novo. Jesus. Tô mal de parkour. Mano, eu tô muito perdido, velho. Tô sempre falando de ouvido. Caçada aí, ó. Eu tenho essa aqui. Aí eu peguei essa. Já peguei, já foi de bases. Caçada. Ai, só hora que foi do meu lado. Tinha cara, tá vendo? Você tava certo. Não, mas acho que o que eu vi era um vulto. Será que foi que eu vi? Uma sombra zoada. Ele entrou aí? Eu tô de troca. Eita, porra. Tem um cara chegando no morro. Tiro da direita. Aí é bad. Aí, já vi, já vi ali. Aí. Tô mais na direita, vou morrer. Nossa. Acorda até aí. Tá um tiro, ele tá um tiro. O cara tá um tiro. Ele não vai olhar pra você, não. Relaxa. Cara, segue correndo. O cara que rissoou tá no pinga amarelo. Tá. Tá seguro, não. Você não tomou pro... Preciso não, né? Nossa. Peraí, peraí. Boa, Thiago. Tunei. Boa. Boa aqui. Vamos ficar dentro aqui. Vamos ficar safe. Vou salvar o Thiago. Drop o dinheiro aí. Me dá a cover aqui. Me dá a cover aqui. Opa, peraí. Vai, vai. Bora, vamos subir. Vamos voltar pros... Pros bagulho aqui. Vou pegar no loot. Beleza, beleza. Vamos dar cover pra ele daqui de cima. Tinha uns caras em cima da montanha. Demorou, faz o... Faz o van ter aéreo aí. Já não caí, já não, pô. Beleza, bagulho. O maluco é uma pedra. Mano, é que, tipo, a sua voz tá bugada pra mim, porque, tipo... Não sei se é meu. O computador tá ruim. Caralho, você tá com 17 kills. E agora não é fino. Pra mim, o que você fala, mano. Demora 10 segundos chegar pra mim. Beleza. É, mano, tá fora, véi. Tipo, você falou boa, Thiago. Eu nem sei o que eu fiz, mano. Mas eu tava morto aquela hora. Vou clicar aí, mano. Cadê o que isso, cara? Era pelo ping, pô. Era pelo ping. É, mas eu já tava muito morto. Se eu não tem noção. Tem cara lá embaixo. Ali, ó. O cara que tem a nossa, viu? Não tá correto. Tirei todo o shield do cara lá. Tem cara deitar, né? Tem cara nozou ali? Não, cara, não. Vamos flanquear aqui, vamos flanquear aqui. Que a safe vai fechar lá em cima, velho. Vamos direita, vamos... Só frente aí, então. Vamos full direita, vamos full direita, vamos full direita. Vamos full direita. Tomei uma snipada de longe, não, velho. É, então. Tô comendo uma snipada aqui de lá, assim, ó. Cash, Thiago. Dropa aí. Vamos pegar o negativo dessa montanha aqui, ó. Vamos pegar o negativo da montanha. Vem comigo. Vamos junto, vamos junto, Gui. Oh, coisinha. Vem, Gui. Gui não vai guivar pra pegar uma kill de coroa, velho. Vamos. Tem outros caras tirando a coroa, mataram a coroa. Beleza. São seis squads só. Agora é hora de pegar uma posição. A safe tá horrorosa. Muito aberta, mano. Cinco squads. Cinco squads, doze vivos. Tá bom. Os caras provavelmente vão fazer uma briga naquela lojinha. Porque tem cinco squads, doze vivos. Tem três caras mortos. Vou botar essa impriguante aqui. Pelo menos dois squads incompletos. Nossa, não fechou lá? What the fuck? Não. Não sei, galera. Dá cara não. Vamos ficar no top aqui. Vamos ficar no high. Não sei. Tá aqui a taxa de munição aqui. Foi mal. Passar pra ver se o high massiste trava, mano. Ali, aqui, ó. Tô sem colete. Paraquedas droppou na caixa lá, mano. Ai, tomei de sniper. Dá onde, dá onde? Não, é lá da... De query, mano. Beleza, obrigado pela call. Não tem query a cidade inteira. Tá com a amarela, né? Eu vou ficar de boa aqui, mano. Ele tá empenhado ainda, cara. Ah, eu tenho um olho. Deixa eu encarar aqui, viu? Deixa eu encarar aqui. Ó, PKD aqui. PKD, é. Onde, onde? Caiu aqui, nesse... Tem um cara lá atrás. Já vi, já vi. Ele, 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 ó. Tá um tiro, tá um tiro, Thiagão. Tá um tiro, Thiagão. É, eu tirei... É, eu preciso de até tiro no meio da fábrica. Tirei muita vida dele, tirei muita vida dele. Não conseguiu finalizar ainda, Gui? Mano, eu não achei o cara, velho. Peguei vermelho ali, pô. Tira o tiro da fábrica. Eu tô levando a fábrica também, Gui, então. Pega aqui, Thiago. Vamos lá. Eu não sei onde o cara tá, velho. Não sei o que eu tô agora. Eu não sei. Eu tô escondidinho, cara. Peguei, peguei! Ah, não! Nossa! Vai estar separado, então. Eu sei, mas os caras estão atirando em mim, peraí. Ô, Guilherme, tem... Sabe essas rampas aí? Tem um cara escondido do lado, que você não tá vendo. Meu amigo, ferrou muito. Sem plates, velho. Ah, tem duas plates, né? Eu já... Tem quem não cai nessa porra, velho. Ai, que merda esses caras atrás de mim. Não tava nos planos, velho. O cara tá meio na esquerda ali, né? Ele não tá na fábrica, cara. Então, Gui, ele tá mais ou menos aqui, ó. O cara que me matou tava mais ou menos aqui. Tem sniper em cima de mim, tô ouvindo. Ah, eu tô vendo o mapa. Ah, e já vi aqui, ó. Pingou aqui. Eu vou te ajudar. Pingou aqui. Já vi. São dois. Desceram. Lá, não tá aí, vocês são isso? Desceu geral. Tá aí, vai pro aí. São três, são três. Há, vi um. Boa. Outro aqui atrás, ó. Tem, mano, muito sniper olhando pra nós. Tem, mano, muito sniper olhando pra nós. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Tem um polete. Nossa. Que skin que era? Não sei. Mas eu acho que era o cara aqui. Não tinha tempo dele ter entrado lá no fundo. Tem um polete? Aonde, aonde, aonde? É aqui. Do meu lado. Não. Eu montei aqui, ó. Eu adi. Nossa, que eu fazia. Meu amigo. Que pai, eu fudeu, velho. Subi aqui. Subi aqui. Tomei. Da onde? Da ele tinha, né? Eu sabia que ia tomar, na verdade. Tava que eu tinha que ajudar. Nem ferrando que tem cara atrás, mano. Ha, ha, ha. Tinha um squad atrás. Ah, nem a pau. Ficamos em terceiro. Ah, tá bom. Uh, nossa, mano. Pura. Tava tudo em chumo. Nossa, atrás, velho, os malucos. Tchau, tchau.